Doutor, eu gostaria muito de saber, assim, revendo esse conceito sobre a doação do salário, você pretende fazer filantropia de que forma com o seu salário? Cara, existem várias formas. Hoje a população está precisando de muita coisa. A gente pode ir para instituições, tipo a pai, afinal eles ajudam muita gente, gente com autismo, nossa, nem se fala. Também a gente pode ir em comunidades, por exemplo. Eu vejo os garotos, os meninos querem jogar bolas, os meninos novos, os caras só querem se divertir, ter tranquilidade. E muitas vezes até empresários ou pessoas em interesses secundários doam colete, bola, ou fazem rifa, enfim. Eu vou poder ajudar nesse sentido. Antes de qualquer coisa, muitas vezes tem times de futebol que fazem churrasco, sorteio, rifa. Eu sempre ajudei. Muitas vezes eu não vou no churrasco, mas eu dou o meu convite para algumas pessoas irem no meu lugar. E também a gente tem que individualizar cada comunidade, cada bairro. Poxa, vamos dar um exemplo. Tem uma família lá que precisa de um remédio, uma família trabalhadora. Cara, a gente precisa de um remédio que trata lúpus, igual aconteceu na última eleição. Aí eu falei, cara, a pessoa naquela coisa, eu não posso te dar dinheiro, mas eu posso conseguir às vezes um remédio. E aí depois da eleição, a pessoa conseguiu o remédio via SUS, direto, orienteio e tudo. A gente tem várias formas de ajudar. O importante é prestar contas à população e mostrar que o meu compromisso é verdadeiro.